A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em TAPES, na Avenida Cis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. A manhã, nesse sábado, um super coquetel está acontecendo aqui na loja Irmãos Guimarães Eletro, e eu vou conversar com o Jeú. Jeú, muito feliz por estar agora em TAPES também, né? Exato, bacana, a gente está muito contente, a equipe hoje está toda aqui na loja, a equipe lá de Camacuã veio aqui junto hoje prestigiar a nossa inauguração na cidade de TAPES. Muito feliz mesmo pela recepção do pessoal de TAPES, nos surpreendeu muito positivamente como a cidade é acolhedora, as pessoas nos visitando, nos encontrando na rua, nos desejando uma boa sorte, né? Então, nós estamos muito felizes mesmo, graças a Deus tem sido um sucesso já desde quinta-feira quando inauguramos, né? Então, hoje é um dia para se comemorar mesmo com o pessoal, com os clientes que estão vindo aqui na loja, servindo coquetel e tudo mais. Uma loja cheia, né? Uma loja cheia, um movimento, graças a Deus, mais do que esperado, como eu estava comentando. Então, assim, nós temos preços realmente imperdíveis, né? São produtos de qualidade, serviços de qualidade que nós gostaríamos de estar trazendo ao pessoal de TAPES e arredores. Justamente sobre esse serviço que eu quero te perguntar, quais os serviços a loja dispõe, principalmente da assistência técnica? Exato. Nós estamos já há quatro anos no ramo, né? De assistência técnica na cidade de Camacuã. E nós prestamos todo tipo de serviço de assistência técnica em celulares e tablets. De todas as marcas, Samsung, LG, Multilaser, Positivo, às vezes marcas que o pessoal não consegue encontrar peças. Nós temos os nossos representantes que conseguem todas as peças de todas as linhas de aparelhos. A assistência técnica tem uma outra coisa que nós gostaríamos de salientar. Já é algo que nós realizamos na cidade de Camacuã e nós estamos trazendo para a cidade de TAPES, né? Que é a assistência solidária. A assistência solidária funciona da seguinte maneira. Toda ordem de serviço aberta na loja reverte em um quilo de alimento não perecível para alguma instituição da cidade. Nós escolhemos o hospital da cidade de TAPES para iniciar nesse mês, né? Então, todo o serviço que o pessoal trouxer até nós, nós vamos dar um quilo de alimento não perecível para esse mês, para o hospital. E os próximos meses, pode ser uma sugestão dos próprios clientes, né? Indicar alguma instituição que esteja precisando, alguma coisa assim. Nós fizemos esse trabalho todo mês, né? Um quilo de alimento não perecível para alguma instituição. Bom, além dessa atividade solidária que vocês realizam, também a loja dispõe de muitos produtos. E o primeiro que eu gostaria de saber é até que horas hoje a loja vai ficar aberta. Isso. Hoje, assim, no sábado, hoje até as 4 da tarde, né? Dias de semana até as 6 da tarde. Das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 6 da tarde. Bom, e se quiser aproveitar, essa oferta é só hoje? Pessoal, assim, ó, tem feito um sucesso tremendo esse produto que nós estamos aqui, que é o Play 4, né? Ele já vem com a... ele é uma versão com... já vem com 3 jogos do Uncharted Collection, né? Então, assim, ó, é preço... é preço de distribuidora, né, pessoal? Assim, ó, nós temos... um dos produtos que a gente está na promoção é esse Play 4, a R$ 1.499, né? O pessoal pode fazer esse produto em 3 vezes no cartão, né? Ou se não, em até 12 e a gente negocia aqui como é que fica melhor para o cliente. Mas, assim, ó, é um produto bacana, está vendendo super bem. O pessoal que queira adquirir, né, corra até a loja, né? Nós compramos um estoque para o mês de inauguração. Então, assim, ó, é nesse mês ou enquanto durar o estoque, né? Então, o pessoal pode correr para cá, aproveitar. Nós temos o Xbox One também, a R$ 1.499, película de vidro a R$ 15,00, cartão de memória 4GB, R$ 24,90. São preços excelentes, preço para o pessoal vir e levar. Produtos todos... surge até uma dúvida, assim, o pessoal... Mas está tão barato, né? Produto novo, lacrado na caixa, nota fiscal, garantia de um ano. O preço está melhor que na internet. Está melhor do que na internet. Gente, assim, ó, é promoção mesmo para o pessoal de Itapes vir, aproveitar e levar. Bom, então, é como o Geu disse, é para aproveitar. Corra aqui na loja, hoje até às... Às 4 horas da tarde. Na Avenida Cis Brasil. Isso, a Cis Brasil 591, né? Antiga pé por pé, o pessoal conheceu bastante, né? Em frente ao Shopping Novo Center como referência também. Então, já sabe, corre aqui no Irmãos Guimarães Eletro, hoje à tarde. Tem também durante a semana, é só vir aqui. Geu, uma última pergunta, precisando de uma capinha para celular, está precisando de uma película, tem aqui também, né? Tem aqui, tem aqui, tem de todos os modelos, lançamentos, né? E baita preço, capinha a partir de 15 reais, película 15 reais. É, vir para cá, aproveitar, já é instalado na hora, fica seguro o celular, garantido ali. E além de celular, tablet e outros eletrônicos também? Eletrônicos, né? Celulares, fone de ouvido, carregadores. Bem aqui, nós temos uma equipe especializada, vai conseguir lhe dizer bem direitinho. É, o carregador é original, é o paralelo, é o primeira linha, nós temos ali uma explicação bem técnica, né? Para todos esses produtos, né? Aqui, realmente, o pessoal que está aqui, todos têm curso, todo mundo vai saber lhe informar, vai lhe passar corretamente um orçamento. O orçamento é gratuito, é na hora, né? Vem para cá, vão ser bem atendidos. Então, já sabe, Irmãos Guimarães, aqui em Tapes, agora.